Agora vem da região sul do estado, caso horrendo, chocante. Uma idosa de 65 anos foi espancada e logo em seguida estuprada por dois adolescentes. Isso aconteceu no povoado Regalo, no município de Monte Alegre do Piauí. Os dois acusados foram presos logo após a confirmação do crime de estupro de vulnerável. A vítima foi identificada pelas iniciais MMSN e estava bebendo na casa da mãe de um dos adolescentes. De acordo com um deles, de 16 anos, ele confessou a autoria do crime e ele afirmou que o ato foi praticado com a ajuda de um amigo, identificado como Cauã da Silva Batista, de 18 anos. Segundo o acusado, o crime aconteceu por volta das 8h30 da noite e os dois se disponibilizaram para deixar a idosa em casa. No caminho, resolveram praticar o ato. O jovem relata que a arrastaram para um matagal e em seguida espancaram para que ela não resistisse. O menor de idade segurou e tapou a boca da vítima para que Cauã a abusasse sexualmente. Após o crime, os dois deixaram a idosa em um bar nas proximidades da sua residência. O maior de 18 anos, o Cauã, chegou a agredir o menor de idade durante uma discussão horas após o caso. O mesmo em seguida foi golpeado com uma faca na região do abdômen. Uma unidade do SAMU, Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada para atender este caso. No caso, o Cauã foi levado para o hospital de Monte Alegre e, posteriormente, transferido para o hospital de Bom Jesus, onde se encontra sob escolta da polícia civil. O menor de idade está detido na delegacia de Gilboés, onde aguarda pela audiência de custódia. Que situação, hein? A mulher... Olha só a história. A idosa foi na casa da amiga para beber, para conversar. No momento de ir embora, ficou do filho da amiga dela e um outro amigo irem deixar ela em casa. No caminho, eles decidem, vamos abusar dessa idosa. Doentes, 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 não só abusam, como agridem com a tentativa de morte, porque eles confessam que tentaram fazer com que ela não resistisse, com que ela não continuasse sua vida. Em seguida, deixaram ela em um bar e eles mesmo depois, os amigos, acabaram brigando, discutindo e uma agredindo o outro com uma faca. Meu Deus do céu, que situação é essa no sul do Piauí? 8 horas e 20 minutos, seguimos...